Do segundo andar Minha janela, meu rosto molhado Lágrimas caíam sobre o tapete da sala vazia Aqui não tem vida, pois a minha vida já não existia Veio o desespero, saí com louca correndo pra rua Quase seminua, me abracei com outro pedindo ajuda Me desculpe amigo, eu não te conheço, não me deixe agora Me leve pra algum lugar, preciso falar Eu não sou o vulgar Por estar com você Já sofreu de amor, já se apaixonou por alguém um dia Você vai entender, ao saber o porquê Da minha loucura quase seminua No meio da rua, meu amigo dó Esta dor não passa, minha alma rasga Meu peito explode, já não tenho garra De amores brinquei, de amores duvidei Hoje estou sentindo o abismo ao passo dos meus pés Vem o desespero, saí com louca correndo pra rua Quase seminua, me abracei com outro pedindo ajuda Me desculpe amigo, eu não te conheço, não me deixe agora Me leve pra algum lugar, preciso falar Eu não sou o vulgar Por estar com você Já sofreu de amor, já se apaixonou por alguém um dia Você vai entender, ao saber o porquê Da minha loucura quase seminua no meio da rua Ai, amigo dói Esta dor não passa, minha alma rasga Meu peito explode, já não tenho garra De amores brinquei, de amores duvidei Hoje estou sentindo o abismo ao passo dos meus pés